Aí pessoal, chegamos agora aqui no rio, estamos iniciando o vídeo, descemos o caiaque aqui, saiu o parceiro aí, o Júnior, vamos fazer uma pescariazinha hoje com o caiaquezinho, saiu, descendo aqui, nós vamos descer no ponto ali, a mulher está ali, mas a menina ali pegando os peixinhos na varinha de bambu, a esposa do Júnior está na frente ali, batendo a noz em cima, e nós vamos lá, ver se nós pegamos um peixinho aí, eles saem uns peixinhos aí hoje, né parceiro, então bora lá, bora lá. Caraca, mano, veio um peixe bom aqui atrás de novo. Não bateu não, só rodeou isso. Pode ser um outro peixe, galera, dá uma olhada, bati uma isca ali, não estava filmando na hora, bateu um tucunareque gigante na minha isca ali, uma isca, um pepino, 110, abriu as duas garapéias, duas vezes ele atacou isso e abriu as garapéias, vou botar outra isca aqui e ver se eu consigo pegar ele. Depois eu troco as garapéias. Mas é gigante, velho. Mas é gigante, velho. O parceiro pegou um aqui agora. Tem uma ligatinha de tirar? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Cuidado a mão, pô. Ele dá uma chacoalhadinha aí já era. Deixa eu encostar mais perto aqui. que pena tava bem fisgado essas garotas são boas eles tão batendo na abelinha fazer pelo menos uma foto mas na superfície que vai dar bom pega ele assim mostra ele aí faz a foto bota a mão na boca melhor, o dedo assim bonita vamos pegar um maior mais a sala não, eu posso soltar Foi embora, garoto. Piranha de novo, não é possível. Caraca galera, olha só, que insano, tá só na telinha, vou pegar ele logo. Não tô com o naré no jumping jig. Calma garoto. Ae garocinho. Ae, já saiu, olha aí. Que bonitão cara, no jumping jig galera. Tô com o narézinho. Tô batendo o jumping jigzinho aqui. Perfeito com o naré. Olha, vai garoto. Ui. Ui.